Quem é que vem? Fernando Frango! Gol! Gol do Globo! Tomou um peru do tamanho do Beira Rio. O Globo abre o placar da falha entre as pernas do goleiro Daniel, que morde a bola de raiva. Meu amigo, que frangasso, hein? Pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal, hein? Não esquece de não.